eu acho que os de hoje, eu acho que até por ter a mídia até por ter as redes sociais, Instagram eu acho que sabe, eu acho que por ter o Netflix o Drive to Survive eu acho que os de hoje reclamam um pouco mais na minha época, eu te falei, eu nunca fiquei num briefing mais que 10, 15 minutos e a gente corria bem mais talvez de um jeito até mais agressivo, sabe, porque a gente tinha menos regras, não estou falando que eles são tão bons ou melhores do que na época que ocorria não estou falando da capacidade, do talento da habilidade, eu acho que eles são mais restritos, por serem mais restritos pelo regulamento acaba abrindo uma janela maior pra reclamações entendeu, eu acho que então acho que o desenvolvimento do esporte favorece isso, entendeu valeu?